Hoje no programa Cidadania vamos conversar com o promotor Sandro Ricardo Souza da área do terceiro setor e também do consumidor da comarca de Tubarão. Está no ar mais um programa Cidadania. Olá, estamos com mais um programa Cidadania e nesta edição trazendo entrevista com o promotor da comarca de Tubarão. Hoje eu converso com o Sandro Ricardo Souza da área do terceiro setor e do consumidor, além de atuar na área cível, na fazenda pública, executivos fiscais, acidentes de trabalho, registros públicos e também outras ações que a promotoria também trabalha. Doutor Sandro, quero agradecer inicialmente a presença do senhor aqui no programa Cidadania como dos outros promotores que já vieram aqui e também dos outros que virão. Sim. Doutor, a área da promotoria tem uma vasta atuação e nós temos na comarca de Tubarão vários promotores que atuam em diversos setores. Citamos ali no início o setor, terceiro setor e também do consumidor. O que de fato trabalha aí a sua área, principalmente a promotoria que o senhor atua, além de outras funções que nós citamos ali? Sim. Só para exemplificar, Marcos. No estado inteiro, a Procuradoria Geral de Justiça estabelece regras de atuação, de atribuição para cada promotoria. Então, aqui em Tubarão nós temos nove promotorias e cada uma tem a sua respectiva área de atribuição. A quarta, que é da qual eu sou titular hoje, atua perante as três varas cíveis da comarca de Tubarão, perante a vara da fazenda pública e na fazenda pública eu atuo basicamente nas ações de uso capião, nas ações que envolvam registros públicos, ações de indenização contra entes públicos, como estado e município, envolvendo partes incapazes. Além disso, nós atuamos também na área extrajudicial, na área de terceiro setor, consumidor e habilitação de casamento, retificações administrativas dos cartórios de registro público, enfim. O que é que é terceiro setor? É uma conceituação sociológica, o primeiro setor seria o estado, o segundo setor seria a sociedade, o mercado, enfim. E o terceiro setor é uma coisa híbrida, pega um pouco do público, um pouco do privado, que seriam as questões afetas a fundações, a ONGs, a entidades assistenciais que prestam algum tipo de serviço público sem fins lucrativos. E na área de defesa do consumidor, sempre respeitando a questão da legitimidade do promotor, no caso, atuação voltada à defesa da coletividade, dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ok, doutor, por que não trabalhar também, e parece que já existe um promotor que trabalha nessa área, a questão do solo urbano e dos procedimentos de habilitação de casamento? Nessa área, o senhor não atua? Como é que é isso? Não, a habilitação de casamento, ela afeta registro público, então eu acabo atuando. Todos os casamentos de tubarão passam por mim. Eu preciso, porque hoje a habilitação de casamento, ela é feita perante o oficial do registro civil, com a homologação pelo promotor de justiça. É aquele negócio que o pessoal chama de casamento no civil e o casamento no religioso, é isso? Exatamente, exatamente. Então tem aquela habilitação perante o oficial, ele vai reunir uma série de documentos, vai fazer os chamados proclamas e tal, e depois vai ao promotor, o promotor homologa volta ao cartório para fazer a celebração do casamento. A área de parcelamento do solo, ela hoje se convencionou que ela fica a cargo do promotor do meio ambiente, porque é uma variante do registro público que diz respeito mais à questão urbanística, mais à questão do meio ambiente, e menos a questão de registro público, vamos dizer assim, né? Então se conceitou que vai ao promotor do meio ambiente. Então especificamente a questão de parcelamento do solo, hoje em tubarão ela fica ao promotor do meio ambiente. Isso não quer dizer que em outras comarcas possa haver atuação pelo mesmo promotor, né? Do consumidor e do parcelamento do solo. Isso depende muito do número de promotorias, da comarca, enfim. Ok. Doutor Sandro, quais os casos, vamos dizer assim, dentro da sua área de atuação que aparecem mais na comarca de Tubarão? Olha, na parte judicial, é comum a atuação ali perante a vara da fazenda, existe um volume bem relevante de ações de uso capião. Aqui em Tubarão tem um volume muito grande de ações de uso capião. Algumas ações envolvendo indenizações contra município, contra estado. Certo. Na área do consumidor, hoje nós temos uma demanda também razoável respeito às normas de proteção contra incêndio. Então, tem vista do que aconteceu lá em Santa Maria, né? O corpo de bombeiros tem intensificado a fiscalização em cima dos estabelecimentos que têm algum tipo de relação de consumo, fazendo as vistorias e exigindo essa adequação às normas de prevenção contra incêndio. Então, quando há uma irregularidade, alguma omissãozinha e tal, o bombeiro manda o relatório ao promotor, o promotor instaura o procedimento, chama o responsável para tentar fazê-lo adequar as normas de proteção a incêndio. Doutor Sandro, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o próximo bloco do programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o Sandro Ricardo Souza, promotor de justiça da comarca aqui de Tubarão. Nós vamos fazer uma pausa e já voltaremos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho